Seja muito bem-vinda, eu sou Matisse, eu sou a professora Edna e hoje eu vou fazer uma questão muito interessante de função do primeiro grau. Então sai daí! Quem me pediu essa questão foi o João Silvério e é uma questão muito interessante. Dá uma olhada! O gráfico a seguir é uma função polinomial do primeiro grau e descreve a velocidade v de um móvel em função do tempo. Então aqui, no eixo vertical é a velocidade, no eixo horizontal o tempo. O tempo em horas, velocidade em quilômetro por hora. Assim, o instante t igual a 10, 10 horas, o móvel está a uma velocidade de 55 km por hora. Então aqui, o 10 aqui está associado a 55 km por hora. Sabe-se que é possível determinar a distância que o móvel percorre calculando a área limitada entre o eixo horizontal e a semirreta que representa a velocidade em função do tempo. Dessa forma, a área rachurada no gráfico fornece a distância em quilômetros percorrida pelo móvel no instante de 6 a 10 horas. Então, se a gente fizer essa área aqui, a gente vai saber qual é a distância que esse móvel percorreu de 6 até 10 horas. No instante 6 até o instante 10. É correto afirmar que a distância percorrida pelo móvel em quilômetro do instante 3 até o instante 9 é... É, bom, então olha só, ele quer que eu faça, quer que eu descubra a distância percorrida de 3 a 9 horas. O 3, ó, vamos colocar aqui, ó, mais ou menos aqui. E o 9, ó, mais ou menos aqui, ó, vê se vocês concordam. Fazer aqui pontilhadinho antes que alguém me xingue. A função é pontilhado, não é reto, né? Bom, contei aqui bonitinho. Agora, esse aqui, então, seria o tempo 3 horas, esse aqui seria o tempo 9 horas. Então, o que ele quer é isso daqui, ó, é esse, essa, essa área, porque essa área vai me mostrar qual seria a distância percorrida por esse móvel do instante 3 até o instante 9. Para eu achar essa área, né, que essa linha preta aqui, ó, representa essa função polinomial do primeiro grau, eu preciso achar qual é a lei de formação dessa função. Por quê? Eu vou precisar saber qual é esse número que está aqui, que significa a velocidade do instante 3, e qual é esse número que está aqui, que é a velocidade do instante 9, tá? Para que isso? Porque essa figura aqui, ó, é um trapézio, tá? Um trapézio que está deitadinho, eu vou pensar nele dessa forma. Deixa eu desenhar ele aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, vê se vocês conseguem perceber. Esse trapézio, ele, eu preciso achar a área dele, e aí a área de trapézio, a continha é, vou até colocar aqui, ó, a fórmula, é a soma das bases vezes a altura, isso tudo dividido por 2. Então, eu preciso achar quem seriam essas bases e essa altura. Bom, essa altura, pensando que o trapézio está assim, mas eu vou fazer ele assim, essa altura seria isso aqui, ó, essa distância aqui, ó, de 3 até 9, ou seja, seria igual a 6. Então, ó, esse valor aqui, ó, de h, nós já temos, né? Falta achar o valor da base. E aí, o valor da base, eu dependo justamente de achar qual é a velocidade do instante 3 e do instante 9. Porque, olha, se eu sei que essa interrogação aqui, por exemplo, seria 51, vamos supor. Ou seja, esse tamanho aqui, ó, seria de 0 até 51, ou seja, seria um tamanho de 51 unidades, seria justamente, ó, aqui, ó, a altura, ó, perdão, a base menor aqui, ó, essa parte aqui, ó, do trapézio. Então, eu preciso achar quem seria esse ponto, essa imagem do número 3 para a função e a mesma coisa para o 55. Vamos supor que eu acho que aqui vai dar 54. Se daqui, ó, até aqui, ó, for igual a 54, ó, o que que representa isso, ó? Olha aqui, ó, o tamanho da nossa base maior, tá? Então, seria esse tamanho aqui, ó, ou seja, para achar a imagem de dois pontos pela função, eu preciso ter a função, tá? E aí, como que a gente vai fazer isso? Deixa eu apagar essa parte primeiro. Então, olha só, o que que a gente pode fazer para achar essa lei de formação da função? Lembrando que eu vou querer essa área aqui. Bom, eu tenho dois pontos aqui, ó, que eu tenho todas as informações. Esse ponto aqui, ó, eu sei que o tempo dele é 10 horas e a velocidade dele é 55. Então, isso é importante. Então, eu sei que nesta função, ó, se eu substituir, ó, vou falar que essa função é assim, ó, é a velocidade em função do tempo, tá? É uma função do primeiro grau, então, ela é ax mais b. Só que nesse caso aqui é at mais b, que o nosso x é o tempo. Então, ela é a vezes t mais b. Então, significa que se eu substituir o 10, eu encontro como resposta 55, ou seja, a imagem do número 10 pela função é 55, tá? E aí, eu tenho essa informação aqui, ó, de valor inicial. A velocidade inicial é 50. Onde a função corta no eixo y é sempre esse valor de b aqui, ó, tá? Então, a gente já sabe que nessa função o valor de b vai ser 50. Então, eu posso escrever assim, ó, que essa função aqui, ó, b de t, ela vai ser a vezes t mais 50, tá? Posso falar que a minha função é dessa forma. E aí, eu vou substituir essa informação aqui, ó, que a imagem do número 10 é 55. Então, ou seja, se o meu tempo for 10 horas, então, eu vou ter assim, ó, a vezes 10 mais 50. Copiei aqui a função, ó, substituindo o t por 10 e vou igualar a 55. Então, olha só, aqui eu vou falar que 10a é 55 menos 50, 10a é igual a 5, né? Passei o 50 pra cá, subi pra aí. Nosso valor de a vai ser 5 dividido por 10, que eu vou colocar que é 0,5, tá? Vou colocar como número decimal mesmo, que eu acho que fica melhor, tá? Então, achamos a nossa lei de formação da função. Vou colocar aqui, ó, nossa função v de t é 0,5, que é o valor de a, acabei de encontrar, ó, 0,5 vezes t mais 50, né? Nosso valor fixo, nosso valor de b é 50. Então, achei a função. Agora, eu vou achar, então, a imagem do ponto 3 e do ponto 9, né? Que é o que interessa pra nós. Então, primeiro, a velocidade no instante 3 horas, ou seja, vai ser 0,5 vezes 3 mais 50. Isso vai ser 1,5 mais 50, então, 51,5. Então, eu tinha comentado 51, errei um pouquinho, um pouquinho mais. E agora, a velocidade no instante 9 vai ser 0,5 vezes o tempo, que agora é 9, mais 50. Tô só substituindo aqui nessa função, ó, o tempo aqui, ó, por 9. Então, 0,5 vezes 9 agora vai ser 4,5. 4,5 mais 50, 54,5. Tinha falado 54, errei de novo. Então, vamos voltar lá no desenho. Ó, comentei aqui com vocês. Esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, então, ó, vai ser 51,5. E esse valor aqui em cima, 54,5. Então, significa que a base menor do nosso trapézio é 51,5 e que a base maior é 54,5. Então, agora, só falta substituir nessa operação aqui, ó, essa informação pra achar a área do trapézio. E aí, a gente vai estar achando a distância percorrida pelo móvel do instante 3 até o instante 9. Então, 51,5 é a base menor, 54,5 é a base maior e a nossa altura é 6. Vou colocar aqui embaixo. Então, nossa área vai ser soma das bases, 54,5 mais 51,5 vezes a altura que é 6. Tudo isso dividido por 2. Então, nossa área vai ser 54,5 mais 51,5 dá 106. 106 vezes. Esse 6 aqui dividido por 2, eu já vou simplificar, ó. 6 dividido por 2 dá 3, porque aí a minha conta fica menor, tá? Então, aqui nós vamos ter só 106 vezes 3, que vai dar 318 e quilômetros, né? Ele falou que a área representa a quilometragem, então, 318 quilômetros. Vamos voltar lá na questão? Ó, 318, a questão tem gabarito, olha lá. 318 quilômetros é justamente a nossa letra A. Então, tá aí resolvida a nossa questão, João. Espero que você tenha gostado dessa questão e pode mandar mais questões, que é um prazer fazer o que você pede, porque são questões super interessantes, tá ok? Um super beijo e até o próximo vídeo. E um super beijo e até o próximo vídeo.